Fala galera, voltamos de onde paramos, logicamente. Agora vamos seguir viagem, ok? Eu tinha achado um lugar muito bonito. Ali por cima, eu vou lá de novo, porque é para lá que eu tenho que ir. Tinha um vírus aqui, eu acho que era aqui. Primeiro eu vou levar uma camisinha reserva. Aqui tem uma, uma marcha frente. Só que não deu pela... Deixa eu salvar o pique, eu deixei o batom para trás. Aqui, eu preciso de osso, galera. Acho que não tem osso aqui, não é? Não, não é sério aqui. Aqui. Dois ossos aqui e aqui. Vamos pegar mais um. Mais uma folha seca. Aqui... Olha que ponte que a gente tá, velho Abaço, velho Essa é boa Essa aqui tinha que ter com essa Não? Tem que ter uma desconhecida Ah, toma! Matei-o assim, mostrei louco Rapaz, aqui o bicho é tenso, hein? É, velho Vamos comer aqui pra que a carne não estragar Ó, carne de aguarda, velho Que pleninhão, hein? Faz danada de olhos? Então vamos acender ele aqui, ó Fazer fogo aqui Tem sol Tô com medo aguardado Na hora eu vou comer mais proteína, hein? Faz danada pra cozinhar Faz danada pra cozinhar Um tempo, um dia Ah, se é um dia tá danada Faz danada pra cozinhar Essa carne é muito nutritiva Capibara É capibara, né? Isso Isso Eu não sei, cara Como é que eu vou Com o tempo de coco Precisa pra gente pintar água agora Como é que faz? Não sei Pode deixar? Vamos ver Opa O Inverno do coco Tem que diminuir minha salidade Carne crua, pessoal? Só pode comer... Opa Aceração, ó Lá ontem também acertou Tem que fazer Tem que fazer mais Tem que fazer mais Encaixar a plantinha Opa Tem que tentar botar essa coisa que vai ainda bem É Tem que fazer mais Tô Ah, ela me deu fibra Mas cadê a fibra? Ah, legal, meu filho Tá ótimo Ó, galera, nós já estamos no caminho certo agora, hein? Carvão aqui, carvão aqui, cadê? Fomei carvão? Será que eu vou comer carvão? Eu Já tô vendo o sol, pessoal O que tem que eu pegar aqui em volta, um pontinho? Nada É melhor eu ver isso, vai dar tempo? Vai dar tempo não Vai dar tempo não É isso aí, nada como um dia após o outro Um pontinho roxo ali, vou pegar ali, ó Fazer mais fibra A carne tá quase pronta, hein? Eu acho que se eu fizer Uma lareira de pedra Só cabe mais carne, não vai segurar Ele vai chover não, né? Não dá, vai dar tempo Como é que estamos? Tá bom Vamos comer mais uma carne aqui, ó É isso aí, show de bola É isso aí É isso aí É isso aí Tá bom É isso aí É isso aí É isso aí Eu tenho a parte dessa coisa Tanto é um pouco É isso aí Tem que entender É isso aí Mas eu que fiz Mas certamente Mas o que é isso aí Falando Não sei Mas como eu Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, como é que nós estamos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 2 bolas 2 bolas 3 bolas cappuccinos cabelo grato banana aqui na frente o 4 4 2 2 2 Aqui pessoal, aqui que é o paraíso, tá vendo que eu falei, só que lá não tem nada. Vamos ver como é que eu chego lá, lá só tem uma lagoa com a cachoeira e com, opa, vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está aqui. Águas claras. É interessante se a gente ir lá em cima pessoal, pra ir lá em cima eu não sei. Tá vendo? Não sei lá em cima. Como é que eu vou pra lá? Eu tenho que subir e rodear. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada, tá vendo? O que é que está com a comida? Não tem nada. O que é que está com a comida? O que é que não é mais? Água não pode dar. O Jajal tem que dormir. O Jajal tem que dormir pessoal. Então, então... Não. Não. Cai não. Não. A parte você quer morrer, né? O Jajal está salvo? Não. 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 Mas parece que você quer morrer, né? Não. Mas espalha. Mais pequeno aqui. Tá sem parte de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. E aí... Vamos bem, pessoal. Muito bem, né? Opa, tem um porco ali. Uma cobra maleveca ali. Opa! Conseguimos! A luta ali, na surpresa e matação pode ficar, ué? Eu só não posso ficar preso aqui, né? Tá bem, sim, né? Vai dar, vou ter que dormir, pessoal. O problema aqui eu fiquei surpreso. Eu vou fazer uma cegueira para amanhã. Vai dar uma cegueira para amanhã. Eu vou fazer uma cegueira para amanhã. Vou juntar o módulo Oh meu deus Vamos dormir aqui Vamos ver minha querida como é que está Validade Um dia de ver se Um dia de ver O que é que eu tenho? Opa, deu energia Tá bom Se deu energia Vamos continuar Um Boa reto aqui na verdade Boa reto Boa reto aqui E aí O que é o que é o que é? Ah, estou bem, viu? Vamos ver aqui aqui 10 em uma hora 10 de dia Esse dedo também círculo né galera Pegar mais duas carnes vamos continuar Ah não acho que isso Estou queimado. E eu acho que... Não tenho que ver. Entendei. Como é que eu vou botar aquele queimagem? Um clássico. Tchau. Amém. 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 Criar a polícia baixa. A polícia baixa. A gente não está aqui. Amém. Vamos lá. 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 Caraca, morri.